Bora, mano! Pode ir? Pode ir! Ensaio do Milord, oficial! Chama no teclado também, chama no teclado! Polo na guitarra! Rodrigo, do violão, mas... Nossas backs estouradas! Puxa, menino! Meu parceiro funk dos teclados! Sucesso, Samara! Tamo junto! Milord apaixona o coração! Coisa linda, famosa Samara Quente vai dar seu cara Vai tomar de safada Coisa linda, famosa Samara 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 Pra fazer amor, pra fazer amor Pra chora, parça! Ouá! Ouá! É o pipom, Papa Barbara Frank! Estourado, Brevin Itameraba, Bahia!